Fala galera, professor Gude aqui do Aprovis com uma questão do Enem, PPL, 2019 pra gente fazer e olho nela. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelipípedo retangular, cujas medidas internas são 40 de comprimento, 35 de largura e 60 de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar no fato. Segundo a proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas, de volume igual a 100 centímetros cúbicos, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água e que após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso, dando um razoável espaço para o crescimento da planta. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as condições do gerente. Nas condições apresentadas, a quantidade de pedrinhas compradas foi... Vamos lá, primeiro a dica. O que a gente vai ter em parte? A gente tem que ver quanto de volume a gente vai usar com as pedrinhas. Vamos depois fazer uma regrinha de três, né? Uma pedrinha, cem centímetros cúbicos, x pedrinhas, esse volume que a gente calculou. Esse que a gente vai fazer. Como que a gente vai calcular o volume de pedrinhas? A gente vai se preocupar com a altura. A altura é o mais importante aqui. Porque quando tu colocar água, por exemplo, no teu vaso, o comprimento e a largura, obrigatoriamente tu vai usar. Tu não sabe quanto vai encher aqui, quanto vai ter de altura. Mas tu sabe, né? Porque ele disse que ele quer metade de água. Adivinha quanto de altura tu vai usar? Tu já sabe quanto vai usar de altura. A altura pra água, né? Aí tu precisa deixar 10 centímetros pra planta. Tu sabe quanto que vai sobrar pras pedrinhas. Aí tu consegue calcular o volume pras pedrinhas e fazer a regrinha de três. Beleza? Vamos pra continha pra gente ver como tá feito. Vamos lá. Primeira coisa. Ele disse que metade do volume vai ser de água. Olha lá. Como isso aqui é uma caixa, um paralelepípedo retangular, o volume é a área da base vezes a altura. Ou seja, comprimento vezes largura vezes a altura. Então a caixa inteirinha tem 40 vezes 35 vezes 60. Esse é o volume total. Se eu quero metade, basta dividir um dedo por dois. Dividir a altura por dois. Dividir a altura por dois, a gente vai usar só 30 centímetros de altura pra água. Então só pra água, só vou colocar aqui. Pra água, a gente vai usar 30 centímetros. Beleza? Eram 60. Usamos metade pra água. Beleza? Aí tem a planta, né? Lembra que a planta, o gerente disse... Ah, ô, pegou uma planta que é bom deixar 10 centímetros em cima. Não tá. A planta vai usar 10 centímetros. Beleza? E agora pras pedrinhas é o que sobrou, né? Pedrinha é o que sobrou. Vamos lá. Tinha 60 no total. 30 mais 10, 40. Sobraram 20 centímetros. 20 centímetros de altura pras pedrinhas. Então beleza. Já sabemos como calcular o volume das pedrinhas. Olha lá. O volume das pedrinhas vai ficar igual. Vamos lá. O comprimento 40, a largura 35, e a altura 20. Porque a pedrinha é o que sobrou a gente, né? Coloca dois zeros no final. Dois vezes quatro, oito. Trinta e cinco vezes oito, dá 280. Chegamos em 28 mil centímetros cúbicos. Esse é o volume total das pedrinhas. Agora faz a regrinha de três, né? Cada pedrinha usa 100. Pode só dividir por 100 direto? Pode. Fica até mais rápido. Vai cortar dois zeros e notar a resposta. Mas eu não quero fazer assim. Vou fazer pela regrinha de trás. Tá? Então vamos lá. Uma pedrinha. Vou bater só de pedrinha, tá? A questão disso. São 100 centímetros cúbicos. Sei lá eu quantas pedrinhas. São 28 mil centímetros cúbicos. Se a gente multiplicar cruzado, a gente olha lá. Dá 100x igual a 28 mil. Divide os dois lados por 100. Eu não gosto de falar passa. Eu acho muito feio falar essas coisas. Divide os dois lados por 100. A gente vai chegar na nossa resposta. E o x dá 280 pedrinhas que ele tem que comprar. O gerente fez ele comprar 280 pedrinhas. Que bom gerente esse aí, hein? E o nosso gabarito, vamos lá. 280, a letra B de bola. E é isso aí, galera. Questãozinha resolvida. Cara, gostou da resolução? Deixa o teu like aqui no vídeo. Se inscreve no nosso canal. E é isso aí, galera. Valeu, tchau, tchau.